O Estado está intensificando a qualificação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. E quem fala sobre isso com a gente agora é a Erika Lopes, ela é coordenadora adjunta do Centro de Referência Estadual Vânia Araújo Machado. Bom dia, Erika. Bom dia. Como é que está sendo feita essa qualificação? Olha, a gente está buscando em primeiro momento, desde a atual gestão do governo, foi estar reaparelhando esse Centro de Referência Estadual. Tanto na parte estrutural, quanto na parte de recursos humanos. Atualmente, então, a gente conta com uma equipe interdisciplinar que faz o atendimento às mulheres em situação de violência do Estado, do Rio Grande do Sul. E estamos buscando estar qualificando os Centros de Referência Municipais que já existem, além do estadual, como eu falei. E também expandindo, criando novos serviços especializados no atendimento às mulheres do Estado. Agora, há poucos dias o Estado fez a entrega de veículos a esta rede de atendimento às mulheres. Eu gostaria de saber quais os municípios que foram beneficiados e que tipo, como é que vai ser feita, como é que esses veículos vão ser utilizados para as atividades da rede? Sim, essa aquisição, essa entrega dos 20 veículos, o ato se deu no dia 7 de agosto agora, que foi o dia que comemorou 7 anos da Lei Maria da Penha. Então, nessa perspectiva de a gente estar aparelhando e qualificando os serviços existentes, que os veículos se deram. Alguns municípios que foram contemplados, Bento Gonçalves, Torres, Canoas, Porto Alegre, entre outros, entre outros 16 no caso, foram 20 no total. E a forma, então, de atendimento que a Secretaria de Política para as Mulheres, em parceria com várias outras secretarias, que também estão envolvidas no combate, no enfrentamento e na prevenção dessas situações, estamos pensando, elaborando e constituindo a Rede Lilás, que é uma proposta de cooperação técnica entre esses serviços, vinculados a essas diversas secretarias, que tenham uma maior integração e que esses fluxos sejam institucionalizados. Como é que funciona a Rede Lilás? Então, a SPM, em parceria com a Segurança Pública, a Secretaria da Justiça, do Trabalho, o Gabinete dos Prefeitos de Relações Federativas, a Saúde, e acho que são essas, estamos vendo o que cada secretaria tem de serviço que atende mulheres, seja diretamente ou indiretamente. seja diretamente na questão de violência, seja em outras ações, como geração de renda, trabalho, saúde, a parte da saúde física, das agressões, também a parte psicológica. E todas, então, que atendem diretamente, que têm uma expertise no atendimento às mulheres, que são casos dos centros de referência, das delegacias especializadas, e outros que fazem um primeiro acolhimento, mas que não estão diretamente com esse foco na violência, mas acabam recebendo as mulheres. Então, a gente busca, está buscando que cada secretaria se comprometa, se sinta implicada com essa questão de estar trabalhando com a violência, porque a gente entende que é uma questão cultural, que todos temos, todos e todas, temos que estar comprometidos e para poder ter um outro destino, né? Que outro tipo de serviço a rede, esta rede, oferece às mulheres vítimas de violência doméstica? Esta rede, Lila? A rede de atendimento às mulheres. Ah, sim. Bom, a rede de atendimento às mulheres, ela oferece atendimento psicológico, atendimento social, orientações jurídicas, e encaminhamento, né, de várias questões que as mulheres que se encontram nessa situação necessitam, como, muitas vezes, uma questão de trabalho, né, para estar rompendo com a dependência, não só financeira, mas também psicológica, que faz com que se mantenham na situação, né? Daí, os serviços envolvidos têm que estar escutando as mulheres e estão vendo qual a dama, né? É singular, a UMI está ofertando políticas públicas que favoreçam que saiam dessa condição, né, de violência.